Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda de professores do Instituto de Economia que conversam sobre os grandes temas, as grandes questões, os grandes eventos que estão acontecendo no mundo hoje. Hoje, nesse Conversas sobre o Mundo Contemporâneo 57, o tema vai ser o Brasil do Lula de volta ao cenário internacional. O Brasil não é mais o mesmo, o Lula não é mais o mesmo e o cenário internacional não é o mesmo daquela primeira passagem do Luiz Inácio da Silva, justamente na presidência, onde o Brasil teve um papel de protagonista importante no cenário internacional. Esse cenário hoje é diferente, Lula é diferente, o Brasil é diferente, enfim, a primeira questão que se coloca é o que representa a volta desse Brasil, a volta do Lula no cenário internacional, nas disputas internacionais. Outra coisa que a gente se coloca também é que essa volta, ela embute, ela traz também muitos desafios, justamente em função de todas essas mudanças que estão acontecendo. Em terceiro lugar, uma pergunta que a gente se coloca também, bom, quais são as perspectivas, né? Como vai evoluir esse jogo? Então, essa basicamente é a discussão que a gente pretende ter aqui com vocês hoje, usando aqui essa mesa, né? Essa mesa tradicional, grande. Luiz Carlos Delome Prado, o nosso grande decano. Tudo bem, Pradinho? Bom, prazer estar aqui novamente. Ah, um prazer receber você, Prado. Do lado daqui, do meu lado, Costa Pinto, Eduardo Costa Pinto. E aí, Dudu, tudo bem? Mais um Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, mais uma vez esse debate, essa conversa, essas tretas. Beleza, um grande obrigado, boa noite. Boa noite a todos, todas que nos estão assistindo agora. Boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que vocês vão assistir mais um Conversa do Mundo Contemporâneo. Valeu, Dudu. É bom você estar aqui de volta. Ah, também, é um prazer sempre encontrar vocês todos aqui. Bom, Eduardo Baixa, nossa divisão de base, nosso garoto, bairro novo, juvenil, adentrando o gramado agora, iniciando a carreira. Tá mudado, tá vendo? Tá sem som, olha só. É garoto. Na verdade, o Numa tem a minha idade, mas... Ah, é? Ah, então eu não sabia que você era tão velho assim não, Baixa. Exatamente. Eu sou, mas é que o meu geriátrico é excelente. Zoou, hein, Ricardo? Mas o meu geriátrico é excelente. Ah, o seu geriátrico, deve ser o mesmo do Prado, né? Que tá bem pra caramba. Valeu, Baixãozinho. Numa Mazate, e aí, Numa, mais um Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Mais um, mas pelo contrário, o meu, pelo jeito, é ruim, né? O seu geriátrico é ruim, exatamente. Meu, olha só, Prado, os garotos aí, né? Jovens ainda, reclamando, etc. Ah, bom, o tempo de vocês vai chegar. Pode ficar tranquilo. Chega pra todo mundo, né, Prado? Vai chegar pra vocês também. Espero que vocês cheguem com a categoria lá do velho Luiz Carlos Delorme Prado, entendeu? É o mínimo que a gente espera. Bom, melhor que chegue, né? Melhor do que a alternativa. É, visto o sujeitamento. É a velha piada do Bob Hope, né? É a alternativa, né? Bom, senhora, que conversa fiada, né? Mas acho que tinha um mês que a gente não faz o programa, não é isso? Por isso que a gente tá nessa conversa fiada aqui. É sempre um prazer rever vocês, né? A gente, o prazer é cada vez mais raro, não é isso? Essa coisa de trabalho, né? Dar aula, fazer melhor de coisas, foi tirando a gente um pouco. A disponibilidade do tempo, né? A dificuldade, sempre chamando. O pessoal às vezes pede, né, Prado? Que a gente fizesse numa periodicidade menor, né? Mas como somos cinco, né? Você acertar a agenda de cinco caras sempre é complicado, né? Sempre é difícil. Por isso a gente acaba fazendo mais ou menos de três em três semanas, uma vez por mês. Então, fica aqui as nossas desculpas, né? Pelo pessoal que acompanha a gente que gostaria que a gente tivesse uma presença maior. Mas é difícil acertar essas agendas. Bom, vamos lá, gente. Lembrando pra vocês que vocês podem encontrar esse programa também em podcast, lá no canal IE-FRJ, ali vocês têm o podcast do canal e onde tem vários programas, inclusive o Conversa também está lá e vocês podem ouvir lá quando vocês estiverem fazendo suas caminhadas, trabalhando, fazendo alguma coisa, também em podcast o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Bom, pra começar, Luiz Carlos, o que representa a volta do Lula, a volta do Brasil com o Lula no cenário, no contexto internacional e, em particular, nesse contexto extremamente confuso, difícil, desafiador que a gente está enfrentando, está vendo atualmente. Bicalho, eu vou começar justamente fazendo um tipo de abordagem que é pouco comum pra nós. Um pouco do imaginário coletivo. A figura do Lula do plano internacional, como aparece o Lula não apenas nos jornais de outros países do mundo, mas também nos diversos espaços onde ele certamente voltará e frequentará. o Lula tem todos os eclidientes de uma trajetória que é única, é muito particular. Com a morte do Mandela, o Mandela tem uma trajetória também igualmente, é um indivíduo de origem de esquerda, do CNA, que foi condenado no momento em que o CNA do partido dele estava vinculado em luta armada contra o Apartheid, passou anos preso e depois retorna com uma figura quase que mítica no plano internacional. O Lula, curiosamente, com a sua condenação, com a sua passagem da prisão, seu retorno, com a absolvição em todos os processos, ele sai e, sucedendo um governo que tem características, que é quase que um exemplo dos governos de extrema direita, como o Trump, como o Orbán e vários outros, derrotando esse governo e essa máquina pesada desse governo, ele surge como uma figura de grande expressão, não apenas no plano doméstico, mas no plano internacional. No momento em que não há grandes figuras internacionais, não há grandes líderes internacionais. Então, a presença do Lula com seu carisma, a sua capacidade de comunicação, sendo ele governando um país como o Brasil, dá uma projeção para o Brasil, que nós estamos fora há muito tempo. Na verdade, mesmo o Dilma não tinha nada parecido com o carisma de Lula nas relações internacionais, embora ela manteve relações muito mais próximas do que seus sucessores, para não falar o desastre que foi o último governo, que ainda não se encerrou na área de relações internacionais. Mas, em especial, quais são os elementos básicos em que aparece a figura do Lula? Primeiro, a questão ambiental. Quer dizer, o Brasil volta a ser um protagonista na questão ambiental. Como vai ser, a forma que vai ser, o que muda, o que não muda, eu acho que está além daquilo que dá para a gente fazer agora. Mas, ele não se coloca mais a reboque dos outros países, ele vai ter que retomar as suas propostas e tentar negociar dentro disso daí. Segundo lugar, o papel de reconstrução dos blocos internacionais do qual o Brasil foi um protagonista. Só para lembrar, tem algumas coisas que ocorreram nos últimos anos que me choca um pouquinho. Não foi apenas o fato de nós não comemoramos como devíamos o bicicletenário da independência, mas os 30 anos do Mercosul em 2021 passou completamente sem análise, sem comemoração. O Mercosul foi, que não foi feito pelo governo do Sul, já com o Sarney lá atrás, mas teve um grande crescimento durante o período em que o Lula foi presidente. Mas, mais do que isso, a criação do Unasul, o objetivo do Unasul era integrar o Pacto Andino com o Mercosul. Tinha o objetivo de criar um grande espaço econômico e político na América do Sul. o agora quase esquecido acordo com a África do Sul e a Índia, que é extremamente importante esse eixo Brasil, África do Sul e Índia, como espaço também de cooperação. O papel no Brasil, no BRICS, e o papel do Brasil na criação do Banco dos BRICS, que foi absolutamente essencial. O acordo do Mercosul com o SACU, o SACU é a união alfandegária da África Austral, com a África do Sul, que tem um papel simbólico muito grande. O Lula também, no governo do Lula, você teve o acordo do Mercosul com o SACU, com a África do Sul, teve o acordo do Mercosul com a Índia e com Israel. O que é interessante é como foi aberto para todos os diversos grupos políticos, por referência a isso. Agora, o que eu acho que vai estar na linha de frente do processo de discussão agora? Primeiro, acordo comercial de integração com a União Europeia. Eu entendo que, muito provavelmente, quem vai querer rever agora é o Lula. Antes, a União Europeia não queria implementar por questões ambientais. As questões ambientais vão ser superadas com a chegada do Lula. Mas a questão industrial, não. Porque a reindustrialização do Brasil passa para não fazer determinados tipos de acordo. Outra questão. A agenda junto ao CDE, que foi acordada durante o governo Bolsonaro. A ideia de que o Brasil se candidatando oficialmente ao CDE. A meu ver, isso não vai adiante no governo Lula. Por que não vai adiante? Porque o caminho da OCDE e o caminho dos BRICS são contraditórios. O tipo de acordo da OCDE é diferente do tipo de acordo de BRICS. Os acordos da OCDE são acordos para reforçar os blocos financeiros tradicionais. O SWIFT, os mecanismos de transição, implica em alguns acordos também no plano de acesso a informações. Uma série de coisas com referência a isso. Na relação com os BRICS, é completamente diferente. É aumentar a resistência dos países da periferia contra a estabilidade financeira internacional. É procurar alternativas ao dólar. São caminhos divergentes. Então, eu suspeito que o Lula vai ter uma participação mais ativa nos BRICS. Vai estimular a entrada da Argentina, a entrada de outros players dentro disso daí. Vai, de alguma maneira, tentar atuar na recriação dos blocos políticos na América do Sul. E aí, meus amigos, eu acho que vai ser o grande desafio do Lula. Como o Bicário começou a dizer, no mundo agora é diferente. Naquela época, os Estados Unidos podiam não gostar tanto, mas depois que a Alca foi abandonada, não havia uma resistência, uma ameaça direta para a hegemonia americana. Agora, dependendo dos movimentos que o Brasil possa fazer, o movimento da Europa e dos Estados Unidos pode ser menos compreensivo, pode ser mais duro. E aí é onde a habilidade da diplomacia do Lula vai ser posta à prova. Até quando essa imensa boa vontade com a chegada do Lula vai se manter em vista dessa linha estreita da política externa que o Brasil vai ter entre a aproximação que o Brasil sempre foi. A pretensão do Brasil é o global trader. O Brasil quer ter boas relações com o mundo todo. A questão é se hoje é possível você ter boas relações no mundo todo sem que haja rusgas ou no bloco ocidental liderado pelos Estados Unidos ou junto com o espaço onde a China é o grande protagonista. Eu suspeito que o Brasil vai tentar criar novamente um espaço de não-aliados. A grande dúvida para mim é se esse espaço de não-aliados é possível com as contradições, os conflitos e o grau de racionalidade característica que caracteriza o mundo contemporâneo. É isso para começar e depois a gente volta. Obrigado, Pradinho. Numan, como é que você vê essa volta do protagonismo do Brasil, do cenário internacional, desse cenário tão conturbado? Bom, eu vou tentar complementar com algumas observações o que já colocou o Luiz Carlos. Ou seja, se a gente for observar a posição internacional do Brasil olhando mais na questão da inserção econômica, mas, obviamente, levando em conta também o aspecto geopolítico e diplomático, de facto, o Brasil foi ficando cada vez mais isolado. A questão da agenda ambiental, na verdade, da agenda antiambiental que apareceu ainda no governo Temer, foi reforçado no governo Bolsonaro, é algo que, de facto, tem criado resistências muito fortes, particularmente em relação às economias centrais, economias europeias, a economia americana, particularmente depois da saída do Trump, no caso americano, com o surgimento, por exemplo, de barreiras não tarifárias ligadas justamente a questões ambientais. Bom, esse isolamento, a gente tem que ver que parece, já temos sinalizações, ele vai acabar com a chegada do Lula, que, de facto, volta a ter uma agenda ambiental particularmente ligada à proteção do espaço amazônico, há medidas para frear o avanço da deforestação no espaço amazônico. Bom, a questão depois é saber o que a gente quer fazer com isso, porque se, por exemplo, como foi sinalizado pela Europa, a ideia é assinar acordos bilaterais entre, por exemplo, Brasil ou Mercosul, no caso, a União Europeia, acordos de livre comércio, que vão levar a uma especialização ainda mais acentuada em matérias-primas, e, particularmente, assim, na imposição de, vamos dizer, de uma livre entrada de qualquer tipo de bem produzido no espaço europeu, ou seja, a abdicação da possibilidade de ter algum tipo de protecionismo, algum tipo de proteção a determinados setores industriais, ou seja, uma limitação para poder fazer política industrial, isso é um problema. Então, isso vai ter que saber, por exemplo, nessa questão, qual caminho vai ser escolhido. O caminho da entrada nesses grandes blocos de livre comércio, pelo menos do meu ponto de vista, não seria o melhor a seguir. Luiz Carlos, por exemplo, falou da questão do Mercosul, do aniversário do Mercosul. O Mercosul, se a gente for olhar, se a gente for fazer um balanço, é um projeto que nasce de uma matriz essencialmente neoliberal, que é um projeto de livre comércio, onde tem uma parte de interação produtiva, mas é uma integração produtiva que, em última instância, não funcionou muito, tirando a cola do automotivo. Depois, nos outros setores, não funcionou. E a razão pela qual, na década de 2000, você tem o surgimento, como foi colocado pelo Luiz Carlos, do projeto da Unasul, é justamente repensar completamente essa questão da integração regional. Ou seja, pensar isso num molde que não seja um molde do livre comércio, pensar em termos, a gente poderia dizer, resgatando, em certa medida, o estruturalismo latino-americano, ou seja, pensando que uma forma de integração produtiva regional daria, por exemplo, uma escala para poder desenvolver indústrias ou cadeias produtivas em escala regional, que permitiriam, por exemplo, de ter projetos industriais regionais mais ambiciosos, e ter, portanto, um mercado para ter uma demanda efetiva para esses projetos regionais. Então, esse é o primeiro aspecto. Tem uma questão fundamental que tem a ver especificamente com o Brasil, que é a posição muito, vamos dizer, diferenciada do Brasil dentro desse espaço sul-americano. A gente fala de americatina, mas, no fundo, o que importa é o projeto da UNASUM mostrar isso e o espaço sul-americano, que é a América Central, México, e outra história, a gente já falou em outros programas passados, o grau de integração, hoje em dia, é bastante baixo. Mas, no caso sul-americano, uma questão que se coloca é essa centralidade do Brasil. Quando você conversa com economistas argentinos, com economistas chinenos, com economistas uruguais, sempre sublinham a importância do Brasil como fonte de demanda efetiva para toda a região. É uma espécie de locomotiva econômica da região. E, óbvio que, quando essa locomotiva, como foi o caso nos últimos anos, para de avançar, quando você não tem mais crescimento econômico, você entra numa fase ou de recessão de estagnação econômica, isso tem um efeito muito negativo sobre a região como um todo. Outro elemento que a gente tem que sublinhar é que é o antagonismo que foi desenvolvido pelo governo, pelos últimos governos, particularmente o governo atual, em relação ao governo do Victor Fernandes, o governo argentino, faz com que a gente tenha tido um aprofundamento do fenômeno de substituição das exportações brasileiras na direção da Argentina, ou seja, das importações argentinas em proveniência do Brasil por importações em proveniência da China. E, obviamente, que não é só uma questão de antagonismo, como, vamos dizer, político barra diplomático. Isso a gente sabe, a gente já conversou muitas vezes sobre essa penetração crescente dos bens manufaturais chineses em todos os mercados, que seja nos países emergentes, das economias emergentes, ou das economias centrais. Porém, no caso argentino, e na verdade a gente pode generalizar isso, no caso sul-americano como um todo, provavelmente isso foi acelerado por esse antagonismo, particularmente com os governos progressistas. E como nas últimas eleições, toda a região acabou ficando meio governada por partidos de esquerda, tirando o Equador, basicamente, e o Paraguai e o Uruguai, não são exatamente as economias de maior peso da região. Isso, obviamente, tem um efeito pernicioso sobre o grau de integração produtiva, o grau de integração comercial regional. Mas o ponto fundamental, para mim um dos pontos, uma das agendas fundamentais é essa questão da integração latino-americana. Não é por acaso que no dia seguinte à eleição, o Victor Fernandes foi lá, cumprimentou o Lula, teve as imagens, e o próprio Lula fez um pronunciamento muito explícito sobre a centralidade que vai ter a retomada de uma agenda integracionista no espaço latino-americano. O elemento fundamental também é que, apesar dos resultados dos mid-terms, hoje estamos na quarta-feira, então a eleição foi ontem, a gente não tem os resultados definitivos, mas o que tudo indica, houve uma vitória do Partido Republicano, particularmente na Câmara dos Representantes, porém não o tsunami que se esperava, mas isso não impede que o Biden continue o presidente dos Estados Unidos. E isso significa que, e a gente viu isso até durante o período da eleição, isso significa que vai ter, vai voltar a ter também uma relação comercial barra econômica, barra diplomática, mais civilizada entre o Brasil e os Estados Unidos. Lá também tem que tomar cuidado com o que isso significa, é o tipo justamente de relação que vai ser restabelecida entre os dois países. Um ponto fundamental, obviamente, também é a questão da China, a questão da penetração da China no espaço latino-americano, sabe que econômica e comercialmente os interesses chineses têm avançado na região, a China tem se tornado o principal destino das exportações de muitos países da região, o Brasil tem visto sua corrente comercial com a China também crescer constantemente, e, portanto, a grande questão vai ser justamente como o Brasil vai se posicionar nesse cenário de um aciramento do conflito econômico, comercial, geoeconômico, até certo ponto também, geopolítico, entre os Estados Unidos e a China. E aí, lá também, a tradição, vamos dizer, estabelecida pelo PT, particularmente pelo Lula, através da diplomacia no período do Amorim, foi de tentar ter, assim, uma espécie de, tentar resgatar uma espécie de não-alinhamento, e, portanto, tentar tirar, vamos dizer, vantagem, um termo meio feio, mas tirar proveito de boas relações com o bloco ocidental e liderado pelos Estados Unidos e também com o sul global liderado pela China. Então, vamos ver, isso é uma questão absolutamente fundamental. Então, isso também vai ser um número de equilibristas que vai ter que ser realizado e que vai determinar, obviamente, muito a qualidade e as melhorias eventuais da inserção econômica e comercial brasileira. Valeu, Luma. Baixãozinho, vou chamar você aqui para a roda. Como é que você vê essa volta desse jogador, um bom jogador que é o Brasil do Lula, de volta a esse jogo internacional, jogo pesado, jogo forte? Como é que você vê esse retorno à cena do Brasil? Bom, há uma mudança muito clara no que diz respeito à política ambiental. Isso os colegas já salientaram. E faz todo sentido, né? E faz todo sentido, né? Quer dizer, eu estava vendo, acompanhando a imprensa internacional, na realidade ocidental, logo depois da vitória do Lula, havia uma certa unanimidade em relação a isso. E tem uma razão de ser. Por exemplo, o New York Times, numa das suas matérias, chamava atenção para o fato que o dado que eles forneceram é que, durante o seu primeiro período como presidente, de 2013 a 2010, o governo Lula teria reduzido em 80% a taxa de desmatamento. Em relação ao que foi, particularmente agora, a política do, ou como alguns dizem, a não política do Bolsonaro, para o meio ambiente, isso definitivamente é uma mudança relevante. Agora, pegando um pouco mais, olhando um pouco mais a estratégia brasileira num sentido mais amplo, se nós virmos o que foi, qual foi a aposta do governo brasileiro no período Lula, ainda que houvesse, eu concordo com uma certa tentativa de um não alinhamento, de uma boa relação tanto com, vamos dizer, com os países do hemisfério norte, com o sul global, a aposta maior se deu no sentido do sul global. Por um lado, essa aposta que o Numa chamou a atenção de integração latino-americana, e também a aposta nos BRICS. Então, os movimentos, ainda que preservando uma boa relação com Europa, Estados Unidos e afins, as grandes apostas foram nesse sentido, e os esforços de construção de uma institucionalidade se deram nesse âmbito do chamado sul global. Só que agora, como também Númilos e Carlos já salientaram, o jogo é diferente do que na primeira década do século XXI. A começar pelo seguinte, bom, a própria China, ainda que a sua pujança já fosse evidente naquele momento, é mais forte ainda agora do que era naquela época. Talvez a própria ideia de BRICS, que coloca todas as letras ali com o mesmo peso, colocando todo mundo ali, Brasil, China, etc., Rússia, Índia, talvez o mais adequado hoje fosse um BRICS, todas as letras em minúsculo e o C maiúsculo, porque existe uma discrepância de força da China e de importância da China em relação aos demais. Essa é uma primeira observação. A outra é que essa postura do governo brasileiro também foi possível, porque, como te falo na linguagem, de colocar os Estados Unidos estava em outra. O grande eixo da política extrema norte-americana era a luta contra o terror, contra o terrorismo. Então, podemos dizer que houve uma certa negligência norte-americana, por exemplo, em relação aqui ao sul do continente, América do Sul, e que não necessariamente será o caso agora, posto que há um conflito crescente entre, e alguns já chamam de uma nova bipolaridade, entre China e Estados Unidos. China, talvez China e Rússia e Estados Unidos. E busca por zonas de influência. E aqui, naturalmente, quando o calo aperta, os americanos entendem que isso aqui é área de influência deles. As Américas são área de influência deles, isso já é uma questão histórica. Então, é interessante observar, por exemplo, a matéria que se é no Die Zeit, que é um importante jornal alemão, dizer o seguinte, bom, a Europa encontrará, do ponto de vista das questões ambientais, um Brasil muito diferente. É um aliado, agora é um aliado, o Brasil volta a ser um aliado e certamente vai trabalhar em parceria no sentido de projetos de preservação ambiental contra uma catástrofe ambiental no futuro. Agora, por outro lado, em outros aspectos não é tão claro. A própria aposta no sul global que o Brasil fez, o Brasil não é, por exemplo, claramente um aliado na questão com a Rússia, que a Europa está junto com os Estados Unidos, num confronto aberto com a Rússia, uma batalha que está se travando efetivamente ali na Ucrânia. Então, isso não é claro como é que o Brasil vai se posicionar em relação a isso. Pelo menos, não será um aliado óbvio, isso necessariamente, não será um aliado óbvio de Europa e dos Estados Unidos. Agora, então, quer dizer, um novo vetor é esse acirramento de tensões e esse caminho para uma bipolaridade. Não sei se, nesse momento, já dá para falar tão claramente nessa bipolaridade, mas é para isso que a gente está caminhando, entre China e Estados Unidos, ou talvez China, Rússia e Estados Unidos, o que torna as questões mais complexas. Mas tem um outro vetor também, que é um elemento que distingue o momento atual em relação ao que foi a experiência da primeira década do século XXI, quando se deu o primeiro governo Lula de 2013 a 2010. E é o surgimento de uma, vamos dizer assim, extrema-direita internacional. E a extrema-direita se apresentando enquanto alternativa. Se apresentando enquanto uma alternativa. Então, e aos olhos de muitos aqui, e também a Lures, a vitória do Lula foi uma vitória sobre a extrema-direita. E houve outras vitórias aqui no continente. Mas se nós observarmos, todas foram apertadas. No Chile, na Colômbia, e aqui também no Brasil. Todas foram vitórias apertadas. Então, quer dizer, a extrema-direita, ela, esse projeto, esse internacional de extrema-direita é uma realidade. que saiu vitoriosa agora na Itália. Pode-se dizer, saiu vitoriosa também em Israel, posto que o partido de extrema-direita foi importante ali na vitória, na volta do Netanyahu. Então, isso está, esse é um outro elemento aqui que não era, não estava presente ali na, quando o Lula governou pela primeira vez. e a gente chega aos Estados Unidos. A gente chega aos Estados Unidos. Se por um lado um Brasil, por exemplo, mais assertivo e se aproximando da China e dos BRICS, etc., é algo que deixaria os americanos receosos, não tivesse, como o Luiz Carlos falou, uma boa vontade dos Estados Unidos, uma tolerância, como houve no primeiro Lula. Por outro lado, o Lula aqui representou uma vitória, vamos dizer, na perspectiva americana, sobre o trumpismo. Uma vez que Bolsonaro era encarado, alguns chamavam, ironicamente, ele de baby Trump. Bolsonaro era da mesma linha do Trump. Então, até que ponto eventualmente jogar contra também o governo Lula não estaria fortalecendo o bolsonarismo por tabela o trumpismo. E aí, uma outra questão muito relevante que você coloca e a gente tem que lembrar que daqui a dois anos tem eleições presenciais nos Estados Unidos. E se o Trump volta, é outro jogo. Isso modifica o tabuleiro. Como aconteceu com o próprio Bolsonaro. No primeiro bienio era o Trump presidente, quando virou para o Biden mudou, inclusive, o posicionamento do Brasil em relação aos Estados Unidos. O que a gente no programa anterior chamou a atenção é que, muito mais do que um aliado, um fiel escudeiro dos Estados Unidos, ele era um escudeiro do Trump. E da proposta do governo Trump que está ligada a essa, digamos, extrema direita internacional, que, salvo engano, foi um termo cunhado pelo próprio Steve Bannon. É isso, Bicalho. Para começo de conversa, eu queria colocar esses elementos aqui no tabuleiro. Valeu, Baixãozinho. Dudu, vou colocar você nessa roda de discussão, fechando aí as primeiras intervenções dessa questão do Brasil de volta. Eu vou fazer o seguinte exercício aqui, eu vou ler, na verdade, o trecho do discurso do Lula logo após a vitória na parte que diz respeito à questão da política externa. Eu vou ler para vocês aqui e conecta muito o que já foi dito e eu vou trazer alguns elementos a partir dessa análise discursiva. Vamos lá. Meus amigos e minhas amigas, nas minhas viagens internacionais e nos contatos que tenho mantido com líderes de diversos países, o que mais escuto é que o mundo sente saudade do Brasil. Saudade daquele Brasil soberano que falava de igual para igual com os países mais ricos e poderosos e o que ao mesmo tempo contribuía para o desenvolvimento dos países mais pobres. O Brasil que apoiou o desenvolvimento dos países africanos por meio de cooperação, investimento e transferência de tecnologia que trabalhou pela integração da América do Sul, da América Latina e do Caribe que fortaleceu o Mercosul que ajudou a criar o G20, a Unasul, a Celac e os BRICS. Hoje, nós estamos dizendo ao mundo que estamos de volta, que o Brasil é grande demais para ser relegado a esse triste papel de párea do mundo. Vamos reconquistar a credibilidade, a previsibilidade e a estabilidade do país para que os investidores nacionais e estrangeiros retomem a confiança no Brasil, para que deixem de enxergar no país como fonte de lucro imediato e predatório e passem a ser nossos parceiros na retomada do crescimento econômico com inclusão social e sustentabilidade ambiental. Queremos um comércio mais justo, retomar nossa parceria com os Estados Unidos e a União Europeia em novas bases. Não nos interessa acordos comerciais que condenem nosso país ao eterno papel de exportador de commodities e matéria-prima. Vamos reindustrializar o Brasil, investir na economia verde e digital, apoiar a criatividade de nossos empresários e empreendedores. Queremos exportar também conhecimento. Vamos lutar novamente por uma nova governança global, com a inclusão de mais países no Conselho de Segurança da ONU e com o fim do direito averto que prejudica o equilíbrio entre as nações. Estamos prontos para nos engajar outra vez no combate à fome e à desigualdade no mundo e nos esforçaremos para a promoção da paz entre os povos. O Brasil está pronto para retomar seu protagonismo na luta contra a crise climática, protegendo todos os nossos biomas, sobretudo a floresta amazônica. Em nosso governo, fomos capazes de reduzir em 80% o desmatamento da Amazônia, diminuindo de forma considerável a emissão de gases que provocam aquecimento global. Agora, vamos lutar pelo desmatamento zero da Amazônia. O Brasil e o planeta precisam de uma Amazônia viva. Uma árvore em pé vale mais do que toneladas de madeira extraídas ilegalmente por aqueles que pensam apenas no lucro fácil, às custas da deterioração da vida na terra. Um rio de águas límpidas vale muito mais do que o ouro extraído à custa do mercúrio que mata a fauna e coloca em risco a vida global. Quando a criança indígena morre assassinada pela ganância dos predadores do meio ambiente, uma parte da humanidade morre junto com ela. Por isso, vamos retomar o monitoramento e a vigilância da Amazônia e combater toda e qualquer atividade ilegal, seja garimpo, mineração, extração de madeira ou ocupação agropecuária indevida. Ao mesmo tempo, nós vamos promover o desenvolvimento sustentável das comunidades que vivem na região amazônica. Vamos provar mais uma vez que é possível gerar riqueza sem destruir o meio ambiente. Estamos abertos à cooperação internacional para preservar a Amazônia, seja em forma de investimento ou pesquisa científica, mas sempre sobre a liderança do Brasil, sem jamais renunciarmos à nossa soberania. Temos compromisso com os povos indígenas, com os demais povos da floresta e com a biodiversidade. Queremos uma pacificação ambiental. Não nos interessa uma guerra pelo meio ambiente, mas estamos prontos para defendê-lo de qualquer ameaça. Porque eu fiz questão de ler esse trecho logo da primeira fala do Lula, que eu acho que é um elemento fundamental e muito já foi dito anteriormente. Eu só estou reforçando o que os colegas comentaram aqui. Primeiro, o papel fundamental que o Prado trouxe. a liderança que o Lula traz. O discurso dele se coloca como a liderança hoje da defesa ambiental mundial. O Lula se coloca como o retorno da ajuda dos países mais pobres, como a liderança que vai retomar a discussão sobre a fome no mundo. Ele já se coloca com esse protagonismo e um protagonismo que tem várias dimensões. Se você é a parte do discurso sobre a questão ambiental, ele se coloca como uma grande liderança hoje em defesa do meio ambiente. ou seja, jogando pressão nesse sentido tanto nos Estados Unidos quanto na China. Se você pensar olhando aqui, esse é o porto seguro da questão ambiental. Você se colocando como uma liderança mundial em defesa da questão ambiental. Esse foi um eixo fundamental e isso está associado também, que é bom ressaltar, a toda a discussão contemporânea e não só discussão, mas efetivamente o papel da economia verde vinculada aos fundos de investimento que estão condicionando parte da compra de títulos de dívida privada, ou seja, do financiamento à questão ambiental. Tem esse elemento hoje na contemporaneidade. Então, na hora que o Lula faz, para o investimento privado, nacional ou estrangeiro. mas é mais do que isso. É claro que alguém poderia estar dizendo aqui, assistindo o programa, mas Eduardo, mas é só um discurso. Eu estou fazendo aqui a análise do discurso, mas me parece que não foi apenas nesse discurso. São pontos que o Lula, e eu vou repetir isso aqui, tentará movimentar e fazer o que ele está propondo. Se vai conseguir, é outra coisa. Mas ele sim buscará e observe o que ele fala. Nós vamos, nós fizemos, nós avançamos nos BRICS, nós avançamos na questão regional e nós vamos refazer, refazer a relação com os Estados Unidos e com a Europa em novos termos. Isso que o Prado acabou de alertar sobre as relações comerciais como número ou como baixa. Mas não só. Nós vamos rever as parcerias comerciais. Isso pode abrir um cenário que é uma discussão quanto uma nova forma de renegociação, por exemplo, com a China. A China tem feito vários acordos comerciais de transferência tecnológica com alguns países, sobretudo ali no Irã, no Irã, na trajetória da Rota da Seda. Mas isso também pode ser uma forma de negociação do Brasil com a China, com a transferência tecnológica, aumentando a capacidade nacional. ou seja, e aí como os colegas já comentaram, como diz o Dom, os camaradas já comentaram aqui, qual é o ponto? Ou seja, no meio, e o Baixão também já fez essa discussão, no meio de uma disputa geopolítica internacional entre China e Estados Unidos, o Lula já se colocou no primeiro discurso exatamente como um não alinhamento. É tipo assim, opa, eu estou aqui para resolver os problemas que do mundo muito mais do que essa disputa entre China e Estados Unidos. Eu quero resolver a questão ambiental, eu quero resolver a questão da fome. E ele também ainda trouxe a discussão que precisamos reindustrializar, que o todo chamou a atenção. É claro, alguém pode dizer, mas o Lula não tentou reindustrializar? O PT teve oportunidade e não fez? Você pode até dizer o seguinte, olha, foi tentado, alguns programas não funcionaram, porque a gente tem um problema de desindustrialização que está acontecendo em praticamente todo o mundo, com exceção do lado oriental, do lado asiático. Mas um dos poucos países que não perdeu indústria foi a Alemanha, no seu último dado, mas pelo menos até 2020 a participação estava parecida, mas todo mundo, Estados Unidos, todo mundo, com as chamadas reconfigurações das cadeias globais. Então o Lula, esse discurso, me parece que é recolocar o Brasil de novo. Agora eu queria, antes de passar para o Pradinho, que ele já se empolgou, já está ali no chat escrevendo, eu acho que tem um ponto que eu queria chamar a atenção, e hoje nem foi para treta, não é, Prado? O que eu queria chamar a atenção é o seguinte, a política altiva e a forma como foi feita durante o governo Lula do Senado Externo, com a Morim e também com os outros ministros das relações exteriores, eu acho que tem um elemento aqui importante para chamar a atenção. Essa política que deu certo, ela não soube lidar com o sucesso. Aí você vai dizer, como assim, Eduardo, não soube lidar com o sucesso? É só olhar o que vai acontecer depois de 2013, por exemplo, quando os Estados Unidos não ficou muito felizes com a negociação que o Brasil fez com o Irã, e mais ainda, os documentos do Snowden, que foram da NSA, documentos secretos da agência inteligente, mostrava que em 2013 o Brasil, na compreensão dessa agência, era equivalente ao Irã nas relações internacionais. Ou seja, eu estou querendo dizer o seguinte, na hora que você tem uma política altiva que faz uma mudança no cenário externo, você faz um tipo de inserção diferente, existirão fortes reações. com aquilo que o Chile falava, quem não sobe, cai. Ou se você pegar a analogia do Chang, se você começa a subir na escada, o pessoal vai querer tirar a escada para você não subir. E se você subiu e está no meio do caminho, você cai da escada, perto de chegar lá em cima o tumbo é grande. Então, se também você não prepara para esses tipos de reações, achar que vai ser só na garganta e no soft palm, a gente viu o que aconteceu depois dos efeitos da forma de atuação do imperialismo norte-americano nesse processo. É isso que eu queria, já colocando aqui umas questões e provocações para o debate. Eu estava hoje cansado, mas depois da fala de vocês, eu animei, pessoal. Valeu, Dudu. Vai lá, Pradinho. Não, eu quero concordar com o Dudu, mas pegando um ponto muito importante. Sem ilusão com o governo Biden, nós temos que lembrar que o Biden, como vice-presidente, de alguma maneira contribuiu para a desestabilização do Brasil, que levou à ascensão do Bolsonaro. Eu não estou dizendo, eu não tenho nenhum elemento para dizer, eu não sei qual foi o tipo de participação, mas que há muitos indícios que nós passamos com algum tipo de desestabilização, não há dúvida. É muito forte a existência desses indícios. É claro que a desestabilização mesmo foi nossa, foi aqui dentro, mas eu não tenho ilusões quanto ao fato de que uma posição autônoma do Brasil será sem custos. por outro lado, vamos também deixar claro, hoje os Estados Unidos têm pouco a oferecer para o Brasil do seu ponto de vista comercial. Os Estados Unidos eram um mercado importante de manufaturas brasileiras. Nós perdemos muito com referência a isso daí. Há uma reorganização das cadeias produtivas globais que vai se dar a partir da tentativa americana de reduzir o protagonismo da China. Não é claro se nesse movimento de alguma maneira há algum espaço aberto para o Brasil. Por outro lado, a China com toda a sua estratégia das novas rotas da seda, o Brasil é um espaço natural. Você vê o caminho África, Índia, África do Sul, Brasil, que foi um dos eixos da política externa do Lula, se coloca novamente. Essa aproximação com a África e com a Índia é uma nova perspectiva. Eu só quero chamar a atenção do seguinte, hoje a China não é uma liderança do Sul Global. A China e os Estados Unidos, tal como no passado a União Soviética e os Estados Unidos disputam influência no Sul Global. Os grandes players do Sul Global hoje é Índia, Turquia, embora tecnicamente não esteja no Sul, mas Turquia. O Brasil entra dentro desse espaço de discussão. Eu suspeito que o Brasil vai tentar se colocar lá Turquia e dizer hora sinalizando para um lado e hora sinalizando para o outro. O Brasil não pode pisar no calo americano, ele não pode entrar em choque com os Estados Unidos, seria suicídio político. Em contrapartida, o que os Estados Unidos podem oferecer? Aumento de investimento internacional? Pouco. A área de infraestrutura nos Estados Unidos tem um problema grave de infraestrutura internamente que eles não conseguem resolver. o realocamento das indústrias da Ásia é difícil com o custo da mão de obra no Brasil que é mais alto que outros locais e as questões em termos de infraestrutura. Então, o fato é que o que os Estados Unidos podem oferecer é meio negativo, é que não vai jogar contra. O único instrumento americano é o seguinte, eu não vou te desestabilizar, eu não vou te cortar acesso, eu não vou criar problemas financeiros. Em contrapartida, a China abre seu mega mercado, inclusive, curiosamente, para ser os maiores opositores que a parte do pessoal do agrobusiness, que é a grande contradição do Brasil, o agrobusiness que é para o Bolsonaro, mas a China é o grande mercado. não há dado o perfil de exportação brasileira como o Brasil se afastar da China, não tem como. Não tem como. Então, por isso, a questão retórica, Eduardo, vai ser importante. Agora, você tem razão, não é só a parte retórica. Nós precisamos criar, vamos dizer assim, a criar maior capacidade de resistência às pressões internacionais. E, nesse sentido, a questão do pré-sal, a questão de energia que foi colocada com a questão menor vira uma questão fundamental. A ocupação efetiva do que os militares chamam de Amazônia Azul passa a ser essencial ao ponto de vista ambiental, e, sob o ponto de vista produtivo. E o grande dilema que me assusta, e aí está fora do nosso campo de economia, você, talvez de nós, é o único que entrou um pouco melhor do que isso, para que isso se efetive, nós precisamos de maior protagonismo das Forças Armadas, principalmente no que se refere à questão naval de, efetivamente, ocupação dessas áreas. No momento em que, infelizmente, esse cenário do nosso sistema doméstico se apresentou muito, mostrou extrema precariedade e incompreensão no mundo que nós vivemos. é muito triste ver a total ausência de sintonia perante o tamanho dos desafios que o Brasil tem nessa área de defesa e o que vem sendo apresentado na área de defesa. É chocante para mim ouvir isso daí, porque nós precisamos hoje, para resistir às mudanças, ao tempo perigoso que nós existimos, reforçar a nossa capacidade de defesa, reforçar a nossa capacidade naval, reforçar a nossa capacidade em todos esses espaços. E como fazê-lo com um conjunto de forças militares que estão completamente despreparadas para isso e não entendem esse papel? esse me parece que é um grande dilema. E completando o que você falou, Prado, a questão da defesa, além da questão de armamento clássico, a questão de defesa cibernética. A gente está falando de uma completa incapacidade de reter informação e de ter segredo sobre tudo que é processado a partir de informações dos grandes sites de busca ou da internet, ou seja, nós estamos completamente vulneráveis, entendeu, Prado? Completamente vulneráveis. Não tem relações econômicas internacionais sem nós reformular uma política de defesa compatível com o tamanho da dimensão do Brasil. E, para isso, nós temos que repensar o que está acontecendo. Por que nós temos um país do tamanho das forças armadas do Brasil que tem forças armadas tão pouco preparadas para o tamanho dos desafios que nós temos? Esse me parece que é um desafio grande que sai um pouco do nosso campo que é o campo da economia, mas tem implicações econômicas muito grandes, porque nós precisamos, precisamos do submarino nuclear, precisamos da capacidade de ocupação, precisamos de meios de fazer isso, e eu não tenho dúvida que também vai ter política industrial por esse lado. Isso também tem a ver, um dos elementos interessantes da Unasul era a criação de um mecanismo de cooperação na área de defesa no Coríntio Sul. Tudo isso era visto com extrema desconfiança na esfera internacional. Veja, o Numa falou América Latina, eu não tenho dúvida de que o Lula vai tentar reconstruir o projeto da América do Sul. O Lula, o governo do PT, a momento nenhum, embora você tenha uma retórica da América Latina, não tinha ilusões de que México e América Central estão fora da nossa capacidade de puxar para cá. Na verdade, a fronteira é da Colômbia. A Colômbia ora se comportava como um país do Caribe e ora como a América do Sul, porque quando nós estamos entrando na região do Caribe, eles têm um grande lago americano, o México também, 80% das exportações vão para os Estados Unidos. É claro que o México gostaria de se aproximar do lado de cá, mas se a nossa posição é difícil, imagine a do México. É uma posição quase impossível. Então, a impressão que eu tenho é que o núcleo da política externa é a América do Sul. Faz um pouquinho de aproximação com a América Central, com o México, mas aí nós não vamos cutucar a onça com vara curta. É maluquice fazer uma coisa do gênero, nós não temos capacidade de fazer isso. Agora, esse espaço da América do Sul, a integração beneficia todo. Beneficia a Argentina, beneficia o Brasil, beneficia o Uruguai, e o crescimento de números de esquerda abre a possibilidade de retomar o processo de integração. Abre sempre uma situação precária, porque quando muda o governo, muda tudo. Não é política de Estado, é política de alguns segmentos do Estado. Essa partição da sociedade sul-americana é mortal para a nossa pretensão de médio e longo prazo, porque não dá segurança em termos de construção de projetos mais duradouros. Então, o nosso grande desafio vai se esvaziar um pouco esse projeto da extrema-direita, não sei se vamos conseguir ou não, para dar um pouco mais de segurança a esse investimento em médio e longo prazo. Eu falei muito, vamos passar adiante aí, porque eu acho que os temas são muito interessantes. vai, Noma. Sim, acho que tem vários elementos. Bom, a questão militar-industrial, já houve tentativas nos governos do PT de fazer isso. Aí, acho que, como já colocou Luiz Carlos, acho que foi fundamental essa fala, a questão da relação com os Estados Unidos não tem tanto a ver com uma relação comercial-bidateral, não tem nem tanto a ver com uma questão de integração produtiva, tem mais a ver com a questão financeira, a gente viu que o país, no caso do Irã e mais recentemente ainda, no caso da Rússia, os Estados Unidos ainda dominam totalmente o sistema financeiro monetário internacional, o nosso colega Hernani já fala de bombadola, usado contra os países que, por uma razão ou outra, se afastariam significativamente do que entrariam em conflito aberto com os Estados Unidos e já acho que na questão militar não é para sonhar, gente, o Brasil nunca vai ser uma grande potência militar, nunca foi, nunca será, enquanto os Estados Unidos ainda tiveram algum tipo de projeção militar e projeção financeira e monetária, eles não vão deixar isso acontecer. O Brasil... Me permite só a parte, eu acho que o Brasil nem teve nem tem pretensão disso. E o Lula não tem pretensão disso. Nem o Lula tem pretensão disso, a questão brasileira é defensiva, você não pode ter um espaço de área tão grande sem ter um mínimo de condição, não é de enfrentar, ninguém está esperando um conflito aberto com grandes potências, não é isso, mas você tem que ter capacidade dissuasiva para não ter exercícios de aventureiros. Isso em qualquer país do tamanho do Brasil ou do tamanho da Índia ou do tamanho da Turquia, ele precisa ter uma base para isso, isso é fundamental, isso não tem a ver com conflitos, porque seria maluquice o Brasil imaginar qualquer conflito com grandes potências não estar na agenda brasileira, mas também negligenciar, imaginar que nós estamos completamente não vulneráveis a qualquer aventura me parece também muito muito primária, só isso, pô. Sim, mas concordo com você totalmente, mas acho que assim, uma questão muito significativa disso foi a questão, vamos olhar o que aconteceu, inclusive nos governos do PT, você vê a escolha pelo Castle Gripen, a ideia era que o Brasil passasse por conta da transferência de tecnologia a produzir aqui e de repente aproveitando sua posição, vamos dizer, ser um antagônico com a maior parte dos países, melhor que ser um produtor de armamento de caças para, sei lá, países da África Sul-Americana, países que não querem ser exatamente alinhados com os Estados Unidos, que também não querem incomodar os americanos comprando, por exemplo, armamento ruso. Então, isso é uma boa ideia. O problema aqui, por conta das falhas da ausência de política industrial e dessas dificuldades que a gente já explorou durante o programa, isso não aconteceu. Isso é uma possibilidade, é algo que pode acontecer. O Brasil já foi um exportador de armamentos não muito sofisticados para, através da Vibras, através de uma série de empresas nacionais do setor para potência, assim, para países, assim, com exército e com projeção relativamente limitada e que não queriam alinhamento nem com um nem com o outro. Então, isso poderia ser uma coisa que seria retomada. Vamos pensar nisso. Mas, o segundo jeito, a questão, o Brasil não é Índia. O Brasil siga claramente em termos de equipamento militar e os militares brasileiros, por que a escolha do gripe, então, foi feita? Porque eles tinham tanto medo, os próprios, que, por conta das mudanças que acontecem em função dos governos e dos apertos cementários que o próprio, pelo qual o próprio exército passa, nessa parte material, não estou falando de sono, nessa parte material, escolheram o avião que, de longe, apresentava o custo de manutenção mais baixo. Simples assim. O que mostra que tem essa ideia que, bom, realmente, do ponto de vista militar, a ambição brasileira é absolutamente um lado. E a gente viu, inclusive, com as evoluções mais recentes do exército, que o exército do Brasil é um pouco exército onde, pelo jeito, a preocupação principal, não é exatamente a questão da qualidade do armamento e do equipamento militar. Mas aí também não é fiscalismo que perpassa várias... Exatamente, o problema que é uma coisa meio estranha até, em geral, qualquer exército gostaria de ter um melhor equipamento possível, briga para isso, que, no caso, a gente está entrando nos mistérios do caso brasileiro. Mas, Dudu, por favor, fale. Não, eu só queria forçar isso que você falava, mas trazendo dentro dessa discussão de defesa, de uma... Aí eu estou falando a partir de conversas que eu tenho tido com o Manuel Domingos, que é um especialista nesse campo e está desenvolvendo isso, mas um ponto que ele tem chamado a atenção e o pessoal que está tudo defesa, além da questão da indústria bélica e street sense, mas é instrumentos da chamada guerra não convencional, que é uma guerra que você tem hoje de acesso de informações, da guerra econômica, o que a gente viu, inclusive, na espionagem do pré-sal e da Petrobras em 2013. A gente não está completo... Então, por exemplo, por exemplo, o que o pessoal me falou, os computadores do Estado e tudo mais com software básico norte-americano, ou seja, as coisas bem básicas no sentido de controle de informação e de reação, entendeu? mas a gente não tem. Esse tipo de defesa é mais fácil porque depende muito mais da capacidade nacional de serviço e desenvolvimento, muito mais da nossa capacidade do que numa escala muito grande, por exemplo, da questão bélica. Estou dizendo assim, tem alternativas que vão além só da questão do exército convencional e esse é difícil mesmo, como o Numa falou, porque os Estados Unidos, aí é o grande mercado deles e entrar nisso é complexo, mas assim, e aí eu queria chamar a atenção que pensar a defesa hoje, pelo menos é o que o pessoal tem falado, não dá para pensar a partir dos militares. É o poder civil que tem que direcionar os militares a partir de uma maior articulação com a questão da universidade e os militares têm que ter um papel, mas é um papel de não de comandar esse processo que deu para ver que a preocupação deles quando você falou, Prado, da questão estratégica da UNASUR, a questão militar, uma parte deles achava que era o Foro de São Paulo que estava fazendo a Revolução Comunista, entendeu? Assim, não dá para deixar nesse momento o poder militar controlar um processo desse de defesa porque deu para ver que a instituição está completamente desgraçada e sem capacidade de fazer esse processo. Ela tem que ter um papel sim, mas é o poder civil que tem que se colocar com uma missão que os militares têm que fazer na questão da defesa. articular universidades, esse tipo de defesa de guerras não convencionais, de segurança, de informação, não dá, pessoal. Aquilo que a gente viu que vai em 2016 da utilização de telefones e de grampos e tudo mais, assim, tem coisas básicas que precisam ser feitas e que dá para avançar em alguns produtos e serviços junto com isso. É isso que eu queria botar um a mais nessa conversa que não da guerra típica, mas tem espaço para você construir elementos de defesa além da guerra tradicional, mas da guerra não convencional. E o Brasil pode ser um lugar de exportação para países da periferia que não querem se alinhar nem nos Estados Unidos, nem na Rússia ou na China. Isso é uma oportunidade. Isso tinha sido identificado lá atrás nos governos, particularmente nos governos ruros. Baixãozinho, vai lá, você está esperando uma brecha. É uma breve, realmente, efetivamente, um breve comentário que eu acabei adiantando quando eu interromper no Numa falando do fiscalismo, porque, bom, se há desafios do ponto de vista do flanco externo, da política externa, há também desafios muito importantes. Se o jogo está mais complicado para jogar para fora, também está mais complicado para jogar para dentro. Até pelo surgimento de forças, enfim, é uma eleição que foi muito truncada, o Lula tem uma coalizão muito ampla, com interesses diversos. E aí, chamar a atenção que a política macro, o regime macro, em particular, o fiscalismo sobre a forma de teto de gastos e afins, conflita com maiores ambições, por exemplo, do ponto de vista de política industrial, porque acaba impondo limites na sua capacidade de gastar, do Estado gastar e de ter projetos mais ambiciosos. Isso vai bater também em infraestrutura e outras coisas. Infraestrutura que, por exemplo, é importante tanto do ponto de vista dessa dimensão mais estratégica, geopolítica, mas também na dimensão comercial, de escoamento de produção e por aí vai, de questões de capacidade logística, que são muito importantes hoje em dia nesse debate sobre cadeias globais de valor. Então, chamar a atenção que, na verdade, de certa maneira, a política externa é uma projeção também do que se... qual é o projeto de país que se tem e do que se planeja internamente. E aí, na verdade, o cenário, o contexto é encrespado, digamos, mais encrespado tanto para fora quanto para dentro. Senhores... Na capacidade de articulação de um projeto. Senhores, olha só, dado, já temos já um bom tempo de programa, eu vou fazer aqui o meu trabalho tradicional como âncora que é encaminhar o final da nossa discussão. Então, para terminar, eu pediria para vocês uma última rodada sobre esse tema, essa volta do Brasil ao cenário internacional. Os desafios e agora um pouco de perspectivas, como vocês estão vendo, o que se pode esperar. Uma pequena síntese, como diria, como é que é um... ou baixa... ou numa... breves comentários, não é isso? Pradinho, começar com você, você que começou, começando essa última rodada. Bem, vamos lá. Bem, eu sou otimista quanto à capacidade do governo Lula de voltar a ter uma posição de destaque na área internacional e fazer uma contribuição efetiva, não apenas para o país, mas para a região, para a América do Sul e uma contribuição também positiva para a paz mundial. Embora seja otimista, eu sou com alguma cautela. Eu acho que... e isso nós já discutimos aqui com algum detalhe, a situação mundial é muito delicada. Nós vivemos num momento em que, a meu juízo, faltam lideranças importantes, em especial dos países industriais avançados. Por outro lado, é um momento em que o grande hegemon da segunda metade do século, desde a segunda metade do século XX, desde o final da Segunda Guerra Mundial, que é os Estados Unidos, vem passando por um período óbvio de desgaste, que pode demorar décadas, mas certamente o momento unipolar já passou. Há um... Sob o ponto de vista econômico, a China, em termos industriais, já ultrapassou os Estados Unidos. Sob o tamanho da economia, questão de tempo, isso ninguém discute. Há alguns movimentos americanos, a meu ver, um pouco que não vão trazer os objetivos que eles pretendem, como, por exemplo, as restrições à compra, à venda de chips de alta tecnologia de americano, de propriedade intelectual americana, de patentes americanas, para a China. A China, certamente, vai conseguir responder com referência a isso. O uso cada vez mais pesado de sanções econômicas para responder a desafios de natureza política. Hoje, o grande instrumento dos Estados Unidos não é mais a sua capacidade de atração como foi durante o período da Guerra Fria. Durante o período da Guerra Fria, os Estados Unidos, por um lado, é claro que ele tinha capacidade de retaliar eventuais adversários, mas ele tinha uma grande capacidade de atração pelo dinamismo da economia americana. Agora, parte dessa capacidade de atração se reduziu, exceto, como se eu não me engano, foi o Numa, que falou muito bem, a área financeira. Mas a área financeira, por um lado, ela traz algumas perspectivas positivas, mas ela é um fator de desestabilização. Então, eu suspeito que o Lula vai caminhar no sentido de procurar alternativas à ordem financeira internacional. Faz parte do DNA do Lula, de procurar caminhos alternativos. E não é claro como é que o establishment financeiro internacional vai responder por referência a isso. Então, eu termino dizendo isso. eu entendo que as relações econômicas do Brasil com o resto do mundo vão melhorar muito, mas o Brasil vai enfrentar desafios que não enfrentou no primeiro governo Lula. É muito difícil para a gente dimensionar isso, mas, se eu não me engano, não sei se foi o Bicário ou o Baixa que chamou a atenção, por um lado, não interessa, pelo menos para o governo Biden também desestabilizar o governo Lula para o retorno de uma extrema direita que pode ser aliada do seu adversário, mas, por outro lado, também o Estado americano não quer qualquer tipo de relações internacionais brasileiras. Então, nessas rotas um pouco apertadas, nesse caminho estreito, é que o Brasil vai ter que sobreviver. Valeu, brigadão, Prado. Bastianzinho, suas considerações finais? Bom, Bicalho, a vitória do retorno da presidência é um resgate de uma política externa mais racional e ambiciosa, vamos dizer assim, assertiva comparativamente às políticas erráticas, em particular, desse governo que está se encerrando. Então, quer dizer, a sinalização é que as iniciativas serão na direção correta, abrindo, inclusive, perspectivas interessantes do ponto de vista da política ambiental e aqui em relação à política de integração latino-americana, em particular, sul-americana. Mas aí, repetindo algo, sintetizando algo que eu falei em outras ocasiões nesse programa, é um contexto mais complicado, seja do ponto de vista interno, de articulação de um projeto, e seja do ponto de vista externo, com essa tensão crescente, dessa rivalidade crescente entre Estados Unidos e China, e aí pescando um pouco de muitas interessantes que os amigos fizeram, um mundo em que, digamos, a dinâmica industrial agora vem da Ásia, encabeçada pela China, mas em que os Estados Unidos ainda são a grande força financeira e militar. Obrigadão, Basta, pela sua participação aí no Conversa em 56, e agora, Numa, suas considerações finais. Eu acho que a gente já falou de muitos temas, os camaradas Luiz Carlos e Eduardo agora deram um bom encerramento para o programa, eu só acrescentaria o fato que a gente acabou muito falando, obviamente, dessa questão do posicionamento geopolítico do Brasil e da influência que isso teria sobre a inserção econômica e comercial do país. É óbvio que, como foi bem colocado pelo Luiz Carlos e pelo Dudu, os Estados Unidos têm pouco, hoje em dia, a oferecer um lado positivo. Eles já deixaram, desde o final da década de 70, de Serra, aquele hegemôn benevolente que de alguma forma assim podia fornecer financiamento, no caso da Latina é um pouco mais difícil porque também ajudaram muito a fomentar uma série de golpes de Estado que marcaram a década de 60 e 70. mas isso é claro que e mais ameaça hoje em dia que apresenta os Estados Unidos do que outra coisa que pauta a relação que o Brasil e que a periferia tem com eles. Nesse sentido, o Lula é muito pragmático. Já ele não parece, a diplomacia brasileira desse novo governo não vai entrar em confronto, obviamente, com os Estados Unidos. Não vai formular um projeto completamente desafiador em relação aos Estados Unidos. Nesse sentido, pensar num projeto de Brasil ou potência regional dependendo da dimensão considerada, particularmente na dimensão militar acho difícil. Na dimensão econômica vai depender do monte como vai ser realizado. provavelmente tem muito mais espaço e de facto tem essa questão da relação com os outros países, os outros grandes países emergentes que sejam China, Índia ou Rússia pensando nos brigos. por causa do Sul não é o país mais de peso mais importante do ponto de vista econômico dentro do bloco e a priori uma questão que vai se colocar. A questão que vai se colocar é de facto a relação com esses três países. No caso da Índia, a situação é complicada pelo antagonismo crescente entre Índia e China. ou seja, já se colocando a questão. No caso da Rússia, como foi colocado anteriormente pelo Eduardo, pelo Eduardo Bastian, a posição brasileira, isso foi meio que sinalizado já durante a campanha, a posição brasileira será provavelmente de seguir uma certa neutralidade, por exemplo, na relação ao conflito, a guerra russo-ucraniana. Mas certamente, se a China nem votou contra as sanções aplicadas a, que seriam aplicadas pela ONU à Rússia, se ela se absteve, se a Índia se absteve, o Brasil, por exemplo, o Paulo nesse contexto passaria a ser absteve. E, no fundo, a relação econômica bilateral com a Rússia, mesmo que ela aumentou durante o governo Bolsonaro, pelas razões que a gente conhece, não é a mais fundamental para o Brasil. O que mais importa, em última instância, é a questão da China. Não só pela questão comercial, não só pela questão produtiva, mas também, bom, aí o Bicário poderia falar com muito mais propriedade, pela presença de capital chinês na infraestrutura brasileira. Os chineses foram comprando empresas de infraestrutura, não só no Brasil, mas na América Latina inteira, então, isso é uma questão que se coloca. se a gente for pensar na questão da diversificação produtiva da pauta exportadora, e óbvio que a retomada de uma política industrial, a retomada de uma política de conteúdo nacional muito mais no molde anterior pela Petrobras, pode ajudar a diversificar a pauta exportadora brasileira, no sentido de intensificar a presença de bens manufaturados, isso é muito difícil determinar o que exatamente vai acontecer, porque, de fato, é um esforço que precisa ser sustentado, e um esforço que já foi realizado no passado, que surtou efeitos, assim, vamos dizer, contrastados, mas, com certeza, haverá tentativas de retomar a política industrial, e isso mudará, em certa medida, pelo menos, essa integração, essa inserção internacional. E, por fim, tem a questão da América do Sul, já falamos bastante sobre isso, eu não vou insistir, nesse ponto, eu diria que é, claramente, um espaço econômico dentro do qual o Brasil tem um protagonismo, dentro do qual há volta de um dinamismo econômico, de uma trajetória de crescimento acelerado do PIB brasileiro, e esperar. O Brasil tem que voltar a ser essa locomotiva da região que os outros países esperam, particularmente com esse conjunto de governos progressistas que a gente observa na região. Valeu, Numa, brigadão pela sua participação, seus últimos comentários, Dudu, fecha a roda. Vamos lá. o que esperar, tá? Eu realmente acho que os colegas já falaram muito e muito que eu concordo plenamente. Hoje não teve nenhuma tretinha, Prato, tá vendo? A gente já concordou em tudo, inclusive, Prato. Tem alguma coisa errada hoje, Prato. Tem alguma coisa errada. Que tristeza, a gente tá ficando fraquinho, né? A gente não mais debate com o problema. Assim fica difícil segurar a audiência. Isso, se a audiência cair, vocês vão ter que arrumar uma rusga na próxima. Isso, mesa redonda que não tem trito, não existe. Vamos criar intrigas, paixãozinho, vamos criar intrigas. A nossa função será essa, instigar, ficar instigando eles. Eu vou dizer assim, concordo com o Dudu, concordo até o final, de maneira bem radical. Uma aliança escura entre Dudu e Pradinho. eu acho que na verdade assim, é claro que tá nem nisso, ainda vai tomar posse no dia primeiro, mas as sinalizações do que o Lula tem dito não só nesse discurso, mas tem dito anteriormente, tem alguns eixos importantes do que vai ser a política externa brasileira. Primeiro é retomar, a gente vai deixar de ser para internacional, esse é o primeiro ponto, porque a gente nesse momento é para internacional, basta olhar qualquer grande discussão externa, jornal, mas não só, o quanto Bolsonaro, o presidente, se coloca nas reuniões internacionais e o quanto ele é convidado ou não é, esse é o primeiro ponto. Hoje nós somos para internacionais, então isso vai mudar. Bom, isso pode significar muita coisa ou não, em que sentido eu tô falando, porque como a gente já disse em outros programas, a despeito dessa questão, não teve nenhum tipo de retaliação comercial, tá? O que eu quero chamar atenção é o seguinte, o que pra mim, o que são os eixos da política externa do governo Lula? Um, a questão ambiental e a questão da Amazônia. O Lula como liderança, né, da questão ambiental do mundo. Dois, né, o espaço do Brasil recolocar como espaço central o espaço da América do Sul. Três, né, uma busca de novas negociações na questão do comércio bilateral, buscando um comércio que o Brasil não esporte apenas commodities. Isso aqui pode passar, e aí não dá pra ter certeza, vai depender do tipo de negociação, isso pode passar por uma negociação, né, com China, de novos acordos bilaterais com a China de transferência tecnológica. Porque os chineses, nesse sentido, eles são pragmáticos. Se você botar uma barreirinha, eles vão entregar alguma coisa, basta ver todo o tipo de negociação agora. Se a gente internamente tá querendo fazer abertura, ser contrapartida, que foi o governo Bolsonaro, a gente abriu o mercado brasileiro pros americanos e eles fecharam, e a gente não fez retaliação nenhuma, no caso do Aço, aí, o pessoal adora, né, qualquer um. Então, assim, primeiro acho que vai voltar essa discussão e acho que o Lula, como já foi dito, vai tentar, no meio dessa confusão que tá o mundo, tentar se aproveitar o máximo possível de obter questão da reindustrialização, questão de acordos comerciais, mas também acordos tecnológicos, transferência tecnológica, a depender do tipo de articulação, e, sim, avançar no, avançar no, retomar a aproximação com o continente africano, alguns países específicos, que já, de transferência tecnológica pra lá também, e o Lula voltar, dois pontos, que o Lula volta agora, questão ambiental e a questão do combate à fome. Então, a gente voltou ao jogo do cenário internacional, mas voltamos ainda frasilizados, mas mesmo que temos um papel de inserção diferente, temos que estar preocupados com uma coisa, a despeito dessa disputa geopolítica, se a gente não se preparar para contenções, para, não para avanços, mas contenções de defesa, sobretudo, na questão da guerra não convencional, a gente pode, novamente, sofrer ataques, porque se não construirmos defesas mínimas e não tivermos capacidade de construir um projeto, não tem como ter uma política externa diferenciada com a nova, de forma autônoma ou que aumente a autonomia sem ter uma reação, sem estar preparado pelo menos para se defender. É um pouco de como eu enxergo a discussão da exceção externa, mas o que dá para dizer é o seguinte, depois do que a gente viveu nos últimos tempos, voltamos ao jogo. Agora o jogo é jogado e se a gente se preparar para o jogo, a gente toma bola nas costas. É isso, pessoal. Valeu, Dudu, obrigado. Bom, queria agradecer então a todos os nossos amigos e amigas que nos acompanham, que nos dão prazer da atenção nesses debates sobre o mundo contemporâneo e vamos ver se a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ no próximo Conversas sobre o mundo contemporâneo. Se cuidem e vamos em frente. Vida que segue! Inscreva-se